Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS é fã do Chaves. Olha, após quatro anos de ausência, os personagens icônicos de Roberto Gomes Bolanos retornam à TV em uma campanha especial da IP. Os fãs de Chaves podem comemorar, pois ainda este mês estreiam enquetes inéditas protagonizadas por atores brasileiros com autorização da família do criador mexicano. As gravações aconteceram num supermercado desativado na Zona Leste de São Paulo, onde foram recriados cenários clássicos como a Vila do Chaves e também a Casa do Seu Madruga. Esse projeto, promovido pela IP, traz os personagens queridos em novas histórias e contextos. Alessandra Guiar Barros Bartolo, da IP, destaca a importância dos personagens da cultura brasileira. O filho de Chespirito, Roberto Gomes Fernandes, colaborou também para a produção e a escolha dos atores, que foi bastante rigorosa, buscando semelhança física e fidelidade aos trejeitos dos personagens originais. João Victor Trascastro, consultor da Chespirito, ele assegurou a autenticidade das performances para poder garantir a autenticidade e os dubladores originais da série foram também contratados para substituir as vozes dos atores brasileiros na edição. Além dos cenários clássicos, os personagens, eles também interagem em um supermercado, promovendo assim uma campanha da IP Milhões, com sorteio de prêmios em dinheiro e carros novos. Ver personagens como o seu Madruga, que precisa pagar os aluguéis, reflete bastante a nossa realidade. Todos nós temos os nossos sonhos e de alguma forma vivemos essas situações, foi o que disse o Leandro Dolfini, que é diretor de criação da DPZ Agência. Olha, mais informações dessa matéria, acesse ao nosso site. Não deixe também de curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever em nosso canal. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí